Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E no vídeo de hoje eu quero fazer um tour com vocês pela minha estação de solda, que é o espaço de trabalho que eu utilizo e que vocês já viram em diversos vídeos. É o espaço também que eu utilizo hoje para fazer a montagem dos kits eletroblocks. Então eu quero mostrar para vocês todos os detalhes de como eu organizo a minha bancada para o meu dia de trabalho e também mostrar para vocês aquelas diquinhas, sabe? De como que eu construí ali o meu setup de trabalho, que pode ser que alguma coisa tu possa aproveitar por aí também para turbinar o teu espaço de trabalho. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu tenho e que eu construí com vocês aqui no canal. E caso tu também esteja interessado em desenvolver as tuas placas de circuito impresso, tirar os teus projetos da gambiarra, tirar os teus projetos da protoboard e produzir placas de circuito impresso com acabamento profissional, estou deixando o link deles aqui na descrição desse vídeo para que tu possa conferir o serviço deles também. Agora vamos chegar mais pertinho aqui do meu espaço e eu quero ir apresentando ele para vocês e também dando aquelas diquinhas mostrando por que eu fiz determinada coisa, por que eu fiz outra coisa, mas esse espaço de trabalho aqui é um espaço que eu meio que desenhei como que eu queria que ele ficasse e daí eu encontrei um local que faz móveis e eles fizeram para mim. Mas eu fui pensando em cada um dos detalhes desse espaço de trabalho aqui justamente para facilitar o processo de solda, o processo de desenvolvimento dos projetos que eu faço em conjunto com vocês. Então no final ele ficou bem adaptado para mim e por isso eu quero passar essas dicas para vocês, porque tem algumas coisinhas, sabe, que eu fui aprendendo ao longo de fazer muita bagunça em muitos espaços e muitos espaços improvisados que eu queria muito trazer para o meu espaço de trabalho final. Então eu vou começar fazendo como se fosse um pequeno tour para mostrar para vocês como que está o meu espaço de trabalho hoje, beleza? Vamos lá, o meu espaço de trabalho ele é composto por algumas partes. Eu tenho este belíssimo gaveteiro, eu tenho essa imensa bancada e espaço de trabalho, eu tenho um pequeno nicho que fica aqui acima desse espaço de trabalho e uns móveis aqui em cima para guardar muita bagunça. Mas o espaço em si que eu utilizo e que eu preparei e pensei bem foi esse daqui. Esse daqui é o espaço que eu passo a maior parte do tempo do meu trabalho, que é justamente de frente para o meu painel, com todos os itens que eu utilizo para desenvolver os meus trabalhos muito fáceis de serem acessados. Isso era uma das coisas que eu mais precisava quando eu comecei a desenvolver projetos, que os itens que eu estava utilizando, as ferramentas que eu estava utilizando, que elas ficassem acessíveis, mas que elas não ficassem de fato em cima da bancada. Porque, naturalmente, quando a gente está desenvolvendo os projetos, essa parte aqui da mesa, ela fica muito bagunçada. Porque tem diversos materiais, às vezes a gente precisa cortar alguma coisa, tem uma peça que precisa ficar de um lado, uma peça que precisa ficar de outro. E se eu pudesse colocar as minhas ferramentas em um local que elas ficassem acessíveis, não ficassem se perdendo no meio da bagunça, seria muito bom, porque eu otimizaria esse espaço de trabalho aqui. Então, para isso, eu mandei fazer um painel magnético. Está vendo esse painel aqui? Ele é feito de ferro. Ele foi feito em uma fábrica aqui da cidade que trabalha com chapas de aço. Pode ser que por aí na tua cidade também encontre. Faz um Google aí, que foi mais ou menos assim que eu encontrei por aqui, tá? Dei um Google chapas de aço, trabalho com chapas de aço. Aqui na minha cidade, acabei encontrando esse local. Eu passei o projeto para eles, passei as dimensões do que eu precisava. Também mudei umas fotos de referência, né? Falei que eu precisava estilo pegboard e eles fizeram para mim. Eu acabei errando no material, que eu acabei escolhendo uma chapa que enferruja com muita facilidade, porque eu queria aproveitar essa cor da chapa. Foi uma péssima, péssima escolha, né? Eu poderia ter escolhido outro material e depois pintado ela com esse cinza que também daria na mesma. No caso, então, a minha chapa tem diversos pontinhos, ó, que ela já está enferrujando, mas com o tempo depois eu posso trocar esse painel aqui e vai dar tudo certo. Mas, enquanto ela não enferruja por inteiro, enquanto ela não se desmancha por inteiro, vamos continuar com ela por aqui. E as minhas ferramentas, então, eu estou grudando elas aqui, ó, tá vendo? Ó, eu grudo elas com um pedacinho, né, com um pequeno ímã ali e eu posso deixar todas elas de forma bastante acessível enquanto eu estou fazendo os meus trabalhos. Uma outra coisa que eu tenho aqui e que me auxilia muito é essa bancadinha aqui de solda, tá vendo? Esse pedacinho de ferro aqui. E essa bancadinha aqui foi um item que eu comprei, eu fiz um unbox dela pra vocês em um outro vídeo aqui no canal, onde eu mostro pra ela, também falo pra vocês as minhas primeiras impressões, mas, dando o feedback pra vocês, ela é uma bancada muito bacana, ela vem com esses pininhos aqui que eu posso segurar as minhas placas de circuito impresso, eu posso segurar elas de diversas formas e ela também vem com esses jacarezinhos aqui, ó, tá vendo? E como essa bancada veio com esses jacarezinhos e esses pininhos, eles também são magnéticos, eu posso grudar eles aqui no meu painel e, inclusive, eu já fiz aqui uma adaptação pra um coolerzinho que fica bem à frente aqui da minha bancada sempre que eu tô soldando alguma coisa, eu tenho esse coolerzinho aqui ligado, desse jeito aqui, ó, desse jeitinho aqui, ele fica ligado e ele fica aqui em cima pra que todos os... a fumacinha aqui da solda, ela seja enviada pra fora, né? não fique cheirando o solda aqui o dia inteiro. E eu fiz essa adaptaçãozinha aqui, ó, junto com esses jacarezinhos que vieram com a minha própria bancada de solda. Ela não foi muito baratinha e a única coisa que eu digo pra vocês é que ela é muito boa, mas eu queria que ela fosse um pouquinho maior, eu queria que ela fosse, tipo assim, sei lá, uns dois palmos maior e já bati aqui, ó, ixi, já errei. Vou botar de volta aqui depois, deixa assim, deixa assim, não mexe. Então eu só queria que ela fosse um pouco maior pra que eu tivesse mais espaço. Por mais que talvez no vídeo ela apareça grande, ela é bem pequenininha, é porque as minhas placas são bem pequenas mesmo. Ó, ela é do tamanho de uma mão aqui, tá vendo? Então eu queria que ela fosse um pouco maior, que esse pedaço magnético aqui fosse um pouco maior que eu acho que ele ia facilitar bastante a minha vida. Pra organização das coisas em cima da bancada, eu gosto muito de utilizar essas caixas de papelão, tá vendo? Então sempre que chego uma encomenda em casa, eu acabo reaproveitando essas caixas pra mim poder organizar alguns itens que eu tô fazendo enquanto eu tô trabalhando. Então sempre que eu tô trabalhando alguma coisa aqui, normalmente essa coisa no final vai para uma caixa ou ela sai de uma caixa pra vir pra bancada e depois pra ir para outra caixa. É mais ou menos assim que eu gosto de organizar as coisas por aqui, porque assim, sempre que eu precisar mudar esse setamento, ou todas as vezes que eu preciso organizar rapidinho pra limpar essa bancada, eu tenho já as coisas em caixas, então eu posso tirar essa caixa daqui, limpar a bancada e depois voltar a caixa pra cá. Isso facilita muito. Esse nicho eu pedi pra que ele fosse construído aqui em cima, justamente pra mim poder colocar alguns itens que eu estou utilizando no meu dia de trabalho, mas pra que eu também pudesse manter essa parte aqui sempre livre e sempre com bastante espaço pra mim fazer os meus projetos. Aqui em cima, o que eu gosto de posicionar, né, nesse canto, que eu acho que é a parte que eu mais utilizo no meu dia a dia, são as caixas com os componentes eletrônicos que eu uso diariamente, então os componentes eletrônicos mais utilizados, eles ficam aqui, organizados dentro de caixinhas, e a minha estação de solda e retrabalho com esses bonequinhos lindinhos, inclusive esse aqui eu ganhei do Eduardo de aniversário, olha que lindinho, que fica aqui decorando a minha estação de solda. Isso faz com que alguns itens, como por exemplo a estação de solda e retrabalho, não precise ficar ocupando espaço em cima da mesa. Todas as vezes que eu quero utilizar ela, eu só puxo ela aqui um pouquinho pro lado pra dar um espacinho pro soprador térmico não queimar a parede, a qual vocês já viram que ele queimou, e o ferrinho de solda eu coloco aqui embaixo, logo do ladinho da onde eu vou utilizar ele. Como fica bem próximo e o fio da estação de solda também é bem longo, eu consigo acessar o soprador térmico sempre que eu precisar utilizar ele, como ele não é utilizado com tanta frequência, não tem problema ele ficar ali. E o que eu utilizo mais que é o ferro de solda, ele fica aqui de maneira super acessível pra mim vir aqui, fazer todo o trabalho que eu preciso, e depois colocar ele de volta no lugar. No final do dia, muito fácil de organizar, só pego ele e coloco aqui pra cima. Outros itens que eu utilizo na solda, como estanho, a pasta de solda também, ela tá aqui no cantinho, já vou organizar ela aqui. Tá aqui. Esses aqui são materiais pra fazer a limpeza das placas, cola, alguns outros componentes que eu preciso que fiquem separadinhos. Aqui eu também tenho os blocos que eu utilizo pra teste, canetas. Olha, grudou no meu dedo. Deixa aqui, deixa aqui. Canetas e itens de papelaria eu utilizo bastante, então eu também deixo por aqui. Outras ferramentas, também fazem parte do desenvolvimento de projetos, e algumas delas também pra solda, como o meu sugador eu deixo aqui, que ele fica melhor se ele for organizado dessa forma aqui. Umas decoraçõezinhas, né, uns negocinhos. Bateria, que eu também utilizo com frequência. Umas caixinhas com eletroblocks. Umas gambiarras, né, na verdade essa daqui é a caixinha dos projetos que a gente desenvolve em live. Então, tudo relacionado aos projetos que a gente tá desenvolvendo agora em live ficam nessa caixinha aqui. E os materiais pra minha impressora 3D, que também já tá aqui do ladinho. Tá aqui compondo o finalzinho da nossa bancada. E agora vamos falar sobre o estoque dos componentes eletrônicos que eu tenho e que eu utilizo nos meus projetos, que ficam aqui, nesta gavetinha. Então aqui eu tenho duas caixas com os componentes eletrônicos, com diversos módulos de Arduino e coisas desse sentido, né, os microcontroladores, fios, protobordes, resistores e um monte de coisa. Fica tudo aqui. Eu gosto de separar esses componentes aqui, ó, dessa forma aqui, nessas caixinhas organizadoras também. E eu sinto que assim, sempre que eu preciso, né, que eu tô desenvolvendo algum projeto. E esses componentes aqui, eu acabo utilizando mais em projetos que a gente desenvolve em conjunto, lá na Twitch. Eu sinto que dessa forma, sim, por mais que eu tenha bastante módulozinhos e bastante coisas diferentes, eu consigo acessá-las com facilidade, eu também já utilizo essa organização aqui com essas caixinhas aqui já há um tempo. Então eu meio que já sei aonde é que eu vou encontrar cada coisa. E eu sempre deixo, claro, os meus microcontroladores separadinhos, ó. Porque é o que eu mais utilizo e normalmente eu preciso vir aqui e pegar algum pra começar um novo projeto. E os fiozinhos também, né. Fiozinho, gente, não tem jeito. É sempre gambiarra. Não tem jeito de organizar de forma mais fácil, não. Ele sempre fica meio... meio caindo, meio saindo. Então eu deixo tudo nessa caixinha aqui e quando eu preciso, eu levo essa caixinha ali pra bancada, utilizo e depois volta pra cá. Aqui embaixo eu tenho mais ferramentas, né. Então tem aqui minha pistolinha de cola quente, tem meu multímetro, algumas chaves, um negocinho da parafusadeira. Tem umas coisas meio aleatórias por aqui e essa caixinha aqui eu tenho só fitas, coisas colantes e veda rosca. Eu tenho umas lixas aqui embaixo, mas essas ferramentas mais brutas e maiores, assim, eu não utilizo com tanta frequência. Utilizo só quando é uma coisa mais... mais robusta mesmo. Mas o que eu mantenho aqui, que eu recomendo muito pra vocês, eu mantenho, ó, o meu ferrinho de solda velho. Tá aqui, ó. Tá vendo? Por que que eu mantenho esse ferrinho de solda velho aqui? Porque toda vez que a gente precisa fazer o furinho em alguma coisa de plástico, alguma coisa nesse sentido, não pode utilizar o ferro de solda que você utiliza pra eletrônica. Utilize um ferrinho velho, um ferrinho que nem precisa ser tão bom assim. Compre um ferrinho baratinho e deixe em casa. Não fica coisando as coisas, furando as coisas, com o teu ferro de solda de eletrônica. Tenha respeito pela sua eletrônica. Então, aqui tá o meu multímetro, aqui também tem algumas fontes. Essa gaveta aqui, ela parece um pouco mais bagunçada? Ela é mesmo, mas não tem muito jeito de como organizar essas coisas maiores aqui também, né? Inclusive, tá prendendo aqui. Pronto, já tá arrumadinho. Então, ela fica assim. As outras gavetas, acho que nem vale muito a pena mostrar, porque são coisas mais de casa mesmo, né? Porque como eu sou uma dona de casa, eu preciso guardar umas outras coisas que eu acabo guardando aqui. Então, essas duas gavetas aqui, elas realmente fazem parte do laboratório. Lá naquele canto, como eu falei pra vocês, gosto muito de organizar coisas em caixas. Aqui, eu tenho algumas coisas, alguns componentes que eu tenho uma maior quantidade e que eu preciso repor com muita frequência ali naquelas caixinhas. Então, eu acabo guardando tudo aqui nessa caixa que é maior e que ela fica aqui. E sempre que eu preciso repor, eu coloco direto ali naquelas caixinhas que, depois disso, acaba facilitando bastante quando eu vou fazer a solda aqui no dia a dia. Vou até mostrar pra vocês aqui essas caixinhas, porque eu acho que também é uma dica de organização muito interessante. Aqui, eu tenho os meus componentes SMD, que eu utilizo com mais frequência. E os componentes SMD, eu guardo nessas caixinhas assim, tá vendo? Então, são caixinhas pequenininhas, onde eu tenho cada um dos componentes e também eu tenho o nome deles aqui em cima, nessas tagzinhas que eu fiz. E esses daqui são componentes PTH que eu utilizo com mais frequência e que eles estão assim. Na verdade, eu também tenho componentes SMD, né? Esses dois aqui são SMD, que estão aqui. Mas é melhor organizar eles dessa forma aqui. Toda vez que eles finalizam, eu coloco aqui e reponho. Como essa caixinha aqui é maior, cabe bastante componentes, que facilita bastante pra mim ficar montando várias e várias placas. E como último detalhe, ao longo de toda a minha bancada, eu tenho essa fita de LED. RGB e aqui em cima também. E que dá um efeito bem legal. Essa fita, ela é mais estética mesmo. Ela não auxilia muito enquanto a gente tá aqui fazendo a solda, mas pras lives e pros vídeos, ela dá um efeito super legal. Ela ilumina de uma forma muito bonita a bancada, principalmente de noite. Realmente, assim, todo o painel, ele fica bem bonitão quando tá bem escuro e essa fita de LED tá com alguma cor bem legal, tipo um vermelho, um verde, uma coisa assim. Fica bem show mesmo. Mas ela é mais estética. Ela realmente não auxilia muito aqui no processo da solda. O que auxilia mesmo é essa luminária que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Essa luminária aqui, eu consigo ligar ela e, inclusive, escolhi a intensidade da luz aqui. E essa daqui, sim, eu utilizo como fonte de luz pra iluminar a minha bancada. E tu tá vendo que até a fonte de luz eu deixei pra cima pra ter bastante espaço livre aqui na bancada. Porque isso aqui, eu acho que é uma das maiores dicas que eu posso dar pra vocês. Fazer de tudo pra que a bancada de trabalho seja o local de fazer o trabalho e não de começar a armazenar um monte de coisa. aqui tu precisa de espaço pra se movimentar, pra trabalhar, pra mexer nas tuas coisas, pra deixar o teu projeto de um lado, de outro, organizar o que tu tá fazendo. Tu precisa ter espaço pra trabalhar. E o resto, tá tudo grudado na parede, tudo em cima de coisa, tudo dentro de caixa e aqui eu consigo trabalhar. Essa daqui foi a melhor forma que eu consegui organizar as coisas pra ter um bom espaço de trabalho e pra conseguir fazer as minhas coisas da maneira correta. E aí e aí e aí e aí e aí e aí então é isso aí meu povo. eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do meu cantinho de trabalho por aqui. Se tu tiver dicas de coisas que tu utiliza por aí, de ferramentas ou alguma coisa nesse sentido que tu acha que poderia turbinar o meu espaço por aqui, por favor, compartilha comigo aqui nos comentários. E caso tu queira saber um pouco mais sobre algum elemento que eu mostrei aqui pra vocês hoje ou alguma ferramenta que eu tenho por aqui, só deixar nos comentários também e a gente continua conversando sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu cantinho de trabalho por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!